Em campo, Moacir dá combate e desarma os adversários. Se preocupa com roubadas de bola e com aquele aviso perigoso. Ó ladrão, ó ladrão. Também parte para o ataque e de vez em quando até com uma bomba nos pés. Essas palavras estão lembrando e muito uma outra profissão. Encarar essas situações era um grande sonho para o volante do esporte Moacir. Antes do futebol, ele sonhava ser policial. O motivo vem da família. Quando eu era menor eu vinha a ser policiais fardados. Ter uma arma, eu tinha aquela força. Nossa, ser policial, ter uma arma, poder andar sem problema algum. E tem meu tio também que é policial militar, é cabo da polícia militar. E eu via sempre a farda dele na casa dele. Eu já via ele com a arma também em casa. E como eu era pequeno, eu ficava pensando, nossa, eu queria ter um, eu queria ser policial. Para transformar o sonho em realidade, antes de tudo é preciso conversar e receber as orientações. E de cara vem logo a primeira ordem. É o seguinte, você vai ter esse brinco. E não é só isso, é preciso mudar também o figurino. Chegou o momento da realização. Agora o Moacir vai ter que encarar outros tipos de combate e ataque. Será que você está preparado? Será que vai mostrar a habilidade? Com vocês, o policial Moacir. O que ele vai ter que encarar, hein? O treino aqui não tem bola. Os objetos são outros. As orientações também. A missão? Aprender tudo sobre a desobstrução de ruas. Atenção aos detalhes, viu? Como usar as armas, o escudo, a granada. Granada? Desse jeito não vai acionar a granada. Para acionar a granada eu tenho que rodar o pino, certo? Retirar. A partir de então, se eu arremessar, ela vai jogar. Vem susto por aí. Vem susto por aí. A granada ali me deu um suador na mão. Fiquei dando animachão lá, mas a mão suando pra caramba. Passaram a granada, o que você pensou? Ah, eu disse que tinha que ter segurança para segurar desse ponto. Se cair aqui vai explodir todo mundo. Hora de aumentar a marcação no Moacir. O jogo, ou melhor, o desafio vai começar para valer. Ele se posiciona, mostra a firmeza. Escudeiro 0-9. Avança. E no meio do caminho tem que driblar até gás de pimenta. E não para por aí. Como será que está a pontaria dele, hein? Boa, Moacir. E que tal conferir de perto certas explosões? Granada à vista. Para o jogador, uma sensação especial. Aliás, mais que isso. É um sonho realizado. Passei em alguns momentos aí, fardado, atirei, joguei granada. Acho que sonho realizado. Quem sabe um dia eu não posso estar aí nesse efetivar policial. Por aqui a missão foi cumprida. Até a pontaria funcionou. E é em campo. Lá eu tenho 90 minutos para mirar certo e acertar. Espero que tenha uma boa pontaria e acerte a rede. Valeu, Moacir. Valeu, batalhão de choque. Vocês bateram um bolão. É em choque, Brasil!